Tem uns antiaéreos aqui que eu não vou arriscar Ó, mano, eu vou tentar acertar a bomba bem ali no meio daqueles três tanques ali, ó Tá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vai, 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 vai Eita Quantos que eu matei? Caraca, mano, caraca, véi Eu não acredito Um, dois, três, quatro, cinco Cara, mano, com uma bomba eu consegui destruir cinco, velho Olá, aqui quem fala é o Gui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Românica 1 E voltamos aqui com War Thunder, mano E como no episódio anterior a gente jogou com os tanques 1.7 Hoje a gente vai jogar com os tanques 2.0, mano E no vídeo anterior, cara, eu tinha esquecido de configurar os gráficos do jogo no máximo Então esse aqui, ó, são os gráficos do jogo no máximo Desconsidera o vídeo anterior com relação aos gráficos Aqueles gráficos, eles estavam no mínimo, eu tinha colocado no mínimo Pra ter, é... É... Escondido atrás de algum objeto Porque o objeto não vai renderizar, né Então eu vou conseguir ver ele facilmente Tá, eu tô aqui com o Panzer III Também de início de guerra Tô tentando capturar, ó, já tem gente capturando o ar aqui Eita, eu vi um tanque ali Tô ouvindo barulho de bastante Tanque aqui também Alguém acabou de atirar aqui Eu vou ver se eu consigo pegar alguém aqui, mano Pera aí que vai ser tenso Opa, opa, opa Os caras tão tentando vir por trás aqui, ó Tão tentando flanquear Porque flanquear por aqui é mais fácil Pera aí Ó, acabaram de me destruir aqui Ó, tem um ali, tem um ali Ai Achei que ele ia conseguir me acertar, mano Mas tem mais aqui, eu acho Eu vou esperar mais algum aliado vir Ó, eles tão tentando vir por aqui também, mano Tão tentando flanquear a gente por aqui também Ah, mataram primeiro Caramba, mano Tô cercado, completamente cercado aqui Tem um outro cara ali atrás Vai matar Ai Tá fumaça, tá fumaça, tá fumaça Ai, ali, 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 ali Ai, 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 ai Tem mais dano à volta aqui Tô ouvindo barulho Deixa eu atacar a minha última coisa aqui Vou botar cartilharia aqui no ar Eita, 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 moleque Tem outro, mano Tá infestado aqui, pelo amor de Deus Nossa, mano, aí é nubiço demais E os cara não vê, mano, parece que a gente tá jogando com boot Os caras são tão cegos que, meu Deus do céu Ah, o cara... Sacanagem, também não morre Pronto, finalmente Opa, 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 opa Aê, acertei na torrinha Ah, ele vai dar a volta ali, mano Como todo o céu, tacaram a artilharia em mim aqui Tem alguém me vendo Tem alguém me vendo Deixa eu tentar dar a volta aqui Tá carregando aqui minha artilharia Vou tacar uma salva de artilharia aqui no ar de novo Aproveitar aqui Tacar bem aqui Ó, minha... Tem fumaça aqui A minha artilharia pegou em alguém Tem um cara lá em cima ali Tem outro ali Pegou Ah, agora eu não consigo ver, mano Ih, tem gente se aproximando aqui Tá caro mais como assim aqui, hein Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui Ah... Eu não sei de onde que esse tiro veio, mas... Cara, como o cara me viu aí, véi Meu Deus Beleza, eu vou pegar aqui o Ju agora O Ju 87 E vamos ver aqui, mano Eu vou aproveitar que eles estão tudo juntinho ali Vou tentar, pelo menos, matar uns três juntos ali Tem uns antiaéreos aqui Que eu não vou arriscar Ó, mano Eu vou tentar acertar a bomba bem ali No meio daqueles três tanques ali, ó Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, 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 vai Eita Quantos que eu matei? Caraca, mano Caraca, véi Eu não acredito Um, dois, três, quatro, cinco Cara, mano Com uma bomba eu consegui destruir cinco, velho Que isso Vou pegar meu outro Ju aqui Vou tentar fazer mais alguma coisa antes que a guerra acabe Eu acho que vai acabar já É, mano O avião ali Caramba É Acabou antes E agora a gente avança mais um pouquinho agora Para os tanques de nível 2.3 Eu vou pegar o Stug 3A aqui, mano Que é um caça-tanques Mano, os gráficos altos deixam o jogo mais bonito Mas também deixam o jogo mais difícil, mano Porque a imagem fica mais escura O sol atrapalha bastante também É mais difícil da gente conseguir enxergar os inimigos aqui Tá, a gente vai capturar o C agora Vou posicionar aqui, ó Pronto, capturamos Ó, parece que tá rolando treta ali, hein Deixa eu quebrar aqui Atravessar aqui Se eu consigo enxergar alguma coisa aqui, mano Tá rolando fumaça Opa Tem um tanque ali, hein É, tinha um tanque ali Aí, acertei E tem outro tanque bem ali assim, mano Tem um tanque bem aqui Tem outro tanque ali Tirando Cara, esses tanques leves são muito fáceis de destruir, velho Tem um tanque bem aqui na frente, mano A vegetação tá me atrapalhando, viu Ó, os gráficos altos mais atrapalham do que ajudam, mano Atrapalha bastante Tô com um tanque aqui Não tem nenhum aliado E também ficar muito atento ao minimapa, mano Tá, ok Eu vou capturar e vou sair daqui Porque eu tô sozinho aqui Não estou me sentindo muito seguro Ah, galera Não esquece de deixar like, mano Deixa like aí É muito importante Não custa nada É só tacar um clique aí bem rápido E já foi, mano Isso ajuda bastante o canal Deixa eu me esconder atrás desse matinho aqui Pra ver se eu consegui armar uma emboscada Só não vou conseguir enxergar direito aqui, mano Ó lá Pera aí Vai aparecer aqui Ali Ah não, mano Tá de sacanagem Aí ele bateu, ele bateu, ele bateu Pronto Foi um Acho que tem um cara ali Tô vendo uns movimentos estranhos É, eu acho que tem um cara ali, mano Eu vou tentar flanquear ele Se ele não me ver, né Estão atirando nele ali Acho que mataram Mataram É, o inimigo tá ficando sem tanque Eita, 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 talalê, talelê Foi-se Eu ia falar com o inimigo que tá ficando sem tanque A gente tá indo pra base deles Pra pegar os caras que tão nascendo aqui Mas eu acho que a gente já ganhou A maioria dos tanques inimigos Se foram, apesar de tá vindo um avião Loucão ali tentando tacar a bomba na gente Eu acho Vou dar a volta Eita, mano Não, ele não tem bomba É um avião soviético Ó, o avião tá voltando aqui, mano Cara, um gráfico no máximo Fica muito bonito o negócio, velho Missão cumprida Estremo seis tanques aqui Duas zonas capturadas, mano E é isso aí, a gente fica por aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aquele like E a gente se vê no próximo episódio de War Thunder Até a próxima e falou